Esta é a parede este da pedreira, e na parede este da pedreira vocês já identificaram tudo. Temos aqui os calcários, assim branco, cada cinzento, depois por cima as quadras de batalto, e depois ali por cima uma tirinha fininha de piroclastos que provavelmente corresponderá ao outro nível de piroclastos que nós vimos na primeira paragem que estava em baixo. Portanto, nós na outra paragem viemos para alto e por baixo, piroclastos, e aqui estamos a ver no topo, e depois passamos algumas calcários, enquanto nós precisamos de poder descer, mas temos um ponto mais alto para aqui, a caminheta desceu. Portanto, como as camadas aqui são praticamente horizontais, elas são um bocadinho, e quando nós descermos, também estamos a descer na escala do tempo praticamente de igual maneira, não é? Entretanto, quando nós olhamos para aquele lado, que é a outra parede, a parede a oeste da pedreira, para depararem, aquele vermelho que ali está não são piroclastos, é terra rosa, não é? É diferente, é diferente. O calcário está extremamente fraturado ali, aliás, não sei se eu consigo descobrir, mas há fibras em que ter subsistos de palha. Portanto, está muito fraturado, a fazer mar, com uma terra rosa que entrou nessa estrutura. Se repararem, há aqui uma coisa que eu não sei se interprete bem, é que o topo dos calcários ali está mais elevado do que o topo dos calcários aqui. Se nós recuarmos no tempo, em termos de topografia da época, quando a erupção vulcânica aconteceu e os centros vulcânicos estavam a norte disto, portanto, a lava veio para aqui e deve ter ocupado as zonas mais baixas, é assim que eu interpreto. Portanto, é provável que nós aqui, por ser uma zona topograficamente mais baixa, temos a representação por cima dos calcários, das escoadas vulcânicas e ali, eventualmente, já não tivemos. Ou então, entretanto, é tudo isso. E as lágrimas também são meias caóticas. Pois. Mas eu só chamar a atenção para uma coisa. A superfície de separação entre os calcários e as escoadas é uma superfície planar ou é uma superfície irregular? Vocês olham para aqui e o que é que isto sugere? Um relevo de erupção antigo. Então, o que é que eu posso concluir daqui? Que antes de haver o derrame, os calcários tiveram expostos, foram erudidos, ficou um paleorrelevo e o derrame é posterior a isto. Portanto, os calcários, em princípio, são rochas que se depositam em ambiente marinho. Marinho, de todas formas. Marinho, como a própria Fátima disse, nesta fase, que é o andar xenomaniano, o mar invadiu toda esta área. Portanto, isto significa que houve precipitação de carbonatos em ambiente marinho, para formar os calcários, mas antes do derrame, estes calcários foram levantados. Por favor? Observação. Isso lá tem alla share. 泣idaí.